Grande mar Na sua presença Na beira do cais Sentindo o vazio Grande mar Tem horizonte Me traça o caminho Pra eu navegar Grande mar Que canta pra mim Nas ondas brancas De manhã manjar Alô do Alô do Alô do Alô do Alô do O nome é eu, Paulo do Axé. Grande mar, na sua frequência, Em meus pensamentos se põe a chorar. Grande mar, me aponta o caminho Me leve contigo, pra eu navegar. Alô, do... 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 Fum, Fum... Alô, do... Nere... Alô, do... Axé... Alô, do... Alô, do... Alô, do... Alô, do... Alô, do... Mê, Jê... Alô, do... Alô, do... Alô, do... Fum, Fum... Alô, do... Nere... Alô, do... Nere... Alô, do... Axé... Alô, do... Alô, do... Alô, do... Alô, do... Não, 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 não. Faraó Maravilha, ei, Egito, Egito, ei Que mara, 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 maravilha, ei Egito, Egito, ei Faraó, ó, ó, ó Faraó, ó, ó Faraó, ó, ó Deus, divindade infinita do universo Predominante esquema mitológico A ênfase do Espírito original, Exu Formará, não é nem um novo cósmico A ermessão, nem eu se sabe como aconteceu Eu falei A ermessão, nem eu se sabe como aconteceu A ordem, ou submissão do olho seu Transformou-se na verdadeira humanidade Epopeia do glória de Ebi, eu falei no ti E no ti gerou as trelas Osiris proclamou o matrimônio com o Ivi E o mal certo, a rua, o assassino E pera, ó, ó Levante, avante, a vingança do pai Derrotando, em pé do domão, sete, a vitória A vir no satis E no satis Faz gavete, puta, camão Ei, José, a caer na dor Ei, José, puta, camão Ei, José, a caer na dor Eu falei Faró Ei, faraó, eu tô amando do Pelourinho Ei, faraó, pirâmide da Barça, Egito Ei, faraó, eu tô amando do Pelourinho Ei, faraó, que mara, 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 maravilha Egito, egito, ei Que mara, 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 maravilha Egito, egito, ei Para, ah, 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 para, ah, 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 ah Cada lágrima que cai Reverte o meu peito vazio O sonho Deixando a favela pra baixo Só ficou a lembrança do meu ventre Em uma flor que desabroja Maria Rosa Semente que nasce e brota Fruto do nosso amor Semente que nasce e brota Fruto do seu amor Maria Rosa é pra sempre minha Fruto do nosso amor Maria Rosa é pra sempre minha Fruto do seu amor Cada lágrima que cai Reverte o meu peito vazio Sumiu Deixando a favela pra baixo Só ficou a lembrança do meu ventre Em uma flor que desabroja Maria Rosa Semente que nasce e brota Semente que nasce e brota Semente que nasce e brota Fruto do seu amor Maria Rosa é pra sempre minha Fruto do nosso amor Maria rosa é pra sempre minha, fruto do seu amor Fruto do nosso amor Fruto do seu amor Fruto do nosso amor Semente que nasce e brota, fruto do nosso amor Semente que nasce e brota, fruto do seu amor Maria rosa é pra sempre minha, fruto do nosso amor Maria rosa é pra sempre minha, fruto do seu amor Fruto do nosso amor Fruto do seu amor Fruto do nosso amor Fruto do seu amor Fruto do seu amor A CIDADE NO BRASIL 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 De cada ser O surro ao vosso morro A cidade festa mais uma vez Em cada esquina nasce um novo amor Nos teus olhos há confirmação Cada gosto Lembra o sabor de um beijo seu Cada amor Tem esse jeito de bem e má me quer O surro ao vosso morro A cidade festa mais uma vez Em cada esquina nasce um novo amor Nos teus olhos há confirmação O surro ao vosso morro A cidade festa mais uma vez Em cada esquina nasce um novo amor Nos teus olhos há confirmação O surro ao vosso morro O surro ao vosso morro A cidade festa mais uma vez Em cada esquina nasce um novo amor Nos teus olhos há confirmação O surro ao vosso morro O surro ao vosso morro A cidade festa mais uma vez Em cada esquina nasce um novo amor Nos teus olhos há confirmação O surro ao vosso morro 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 Eu saio pra rua, sem direção Eu sou assim mesmo Tô te dando fora, eu saio pra rua Sem direção, eu sou assim mesmo Tô te dando fora, eu saio pra rua Sem direção Eu cansei, pensei Que amava você O mora afunda no mar, no mar Madeira fica por cima, por cima Os tranas do lodo, do lodo Gerando pérolas finas O mora afunda no mar, no mar Madeira fica por cima, por cima Os tranas do lodo, do lodo Gerando pérolas finas Não queria ser o mar, me bastava fonte Muito menos ser arroz, simplesmente espinho Não queria ser caminho, porém o atalho Muito menos ser a chuva, apenas o outro ar Não queria ser o dia, só a florada Muito menos ser o campo, me bastava o grão Não queria ser a vida, porém o momento Muito menos ser concerto, apenas a canção O mora afunda no mar, no mar Madeira fica por cima, por cima Os tranas do lodo, do lodo Gerando pérolas finas O mora afunda no mar, no mar Madeira fica por cima, por cima Os tranas do lodo, do lodo Gerando pérolas finas Não queria ser o mar, me bastava fonte Muito menos ser arroz, simplesmente espinho Não queria ser caminho, porém o atalho Muito menos ser a chuva, apenas o outro ar Não queria ser o dia, só a alvorada Muito menos ser o dia, só a alvorada Muito menos ser o campo, me bastava o grão Não queria ser a vida, porém o momento Muito menos ser concerto, apenas a canção O mora afunda no mar, no mar Madeira fica por cima, por cima Os tranas do lodo, do lodo Gerando pérolas finas O mora afunda no mar, no mar Madeira fica por cima, por cima Os tranas do lodo, do lodo Gerando pérolas finas Não queria ser o mar, me bastava fonte Muito menos ser arroz, simplesmente espinho Não queria ser caminho, porém o atalho Muito menos ser a chuva, apenas o outro ar Não queria ser o dia, só a alvorada Não queria ser o dia, só a alvorada Muito menos ser o campo, me bastava o grão Não queria ser a vida, porém o momento Muito menos ser concerto, apenas a canção O mora afunda no mar, no mar Madeira fica por cima, por cima Os tranas do lodo, do lodo Gerando pérolas finas O mora afunda no mar, no mar Madeira fica por cima, por cima Os tranas do lodo, do lodo Gerando pérolas finas Mostrando as do lodo, do lodo, gerando pérola fina Mostrando as do lodo, do lodo, gerando pérola fina Quem é você pra saber do meu coração E tentar calar minha voz com um grito ensurdecedor E só entrar naquela discussão O discurso da nossa relação Que quase morreu sem perdão Sem traduzir as linhas dessa canção Primavera, primavera, primavera Eu canto pra você Este samba canção Pra provar que eu também tenho razão Então não venha me dizer, não venha me dizer Pois eu sei o que fazer Escute A batida da minha razão Primavera, primavera, primavera A batida da minha razão 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 Eu canto pra você Eu canto pra você Este samba canção Pra provar que eu também tenho razão Então não venha me dizer, não venha me dizer Então não venha me dizer, não venha me dizer Pois eu sei o que fazer Escute A batida da minha razão Primavera, primavera, primavera Primavera, primavera, primavera É... Ah, 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 ah Minha jangada vai sair pro mar Vou trabalhar, meu bem querer Se Deus quiser quando eu voltar pro mar O meu vestibão eu vou trazer Meus companheiros também vão voltar E a Deus do céu vamos agradecer Minha jangada vai sair pro mar Vou trabalhar, meu bem querer Se Deus quiser quando eu voltar pro mar O meu vestibão eu vou trazer Meus companheiros também vão voltar E a Deus do céu vamos agradecer Minha jangada vai sair pro mar Vou trabalhar, meu bem querer Se Deus quiser quando eu voltar pro mar O meu vestibão eu vou trazer Meus companheiros também vão voltar E a Deus do céu vamos agradecer Minha jangada vai sair pro mar Vou trabalhar, meu bem querer Se Deus quiser quando eu voltar pro mar Um petibão eu vou trazer Meus companheiros também vão voltar E a Deus do céu vamos agradecer Meus companheiros também vão voltar E a Deus do céu vamos agradecer E a Deus do céu vamos agradecer E a Deus do céu vamos agradecer Legenda Adriana Zanotto